Salve amigos do Futsal, salve amigos do Pós-Cataratas, hoje o papo de craque é com o nosso amigo do Bencerado Beleza, fala galera, bom dia, meu Daniel, hoje aqui vai ter um papo aí com vocês e muito feliz de poder falar um pouco do Futsal, do Pós-Cataratas e é isso aí, vamos nessa. Primeira pergunta, o povo quer saber, feitosa, onde, como e por que você começou a jogar Futsal? Então, sou natural da Paraíba, né, minha pessoa, e acho que comecei desde a barriga da mãe, com esse dom, e pude iniciar muito cedo, né, na cidade de Pilar, nasci de uma pessoa, e retornei para o interior, que a minha família era vice-interior, e daí comecei a jogar, teve um projeto lá na cidade, com o professor Renato até, e fui o meu primeiro professor de todos, né, o professor Renato, da Pilar, e ali comecei. Qual filme? Era um projeto, o projeto, acho que era até do governo, que tinha na cidade na época, e era para a criança, 5, 6 anos, de antes já começar, né, e daí eu ingressei, e dali comecei a jogar, comecei a gostar mesmo, e voltei para a João Pessoa, e daí foi um dia que abriu mais oportunidades, e capital, e tudo isso, e ali foi uma história de separação também, né, pelas dificuldades, e um papo aqui com o nosso amigo Daniel Feitosa. Daniel Feitosa, pergunta do Jaysson, na mesma linha, né, como que é jogar aqui em Foz do Iguaçu, tendo a felicidade mais apaixonada do Brasil? Uma alegria imensa, é, satisfação também jogar aqui, acho que eu encontrei um lugar especial, assim, para minha família, né, para mim, para eu jogar, me sentir bem, e a torcida é fantástica, a gente, foi provada no passado, muita gente fez, e felizmente não conseguimos nenhum título, assim, mas eu acho que ficou, nós sempre trouxemos essa paixão de volta, né, que é tanto contada aqui pelos torcedores do passado, e eu acho que o Foz do Iguaçu trouxemos isso novamente, e isso é bacana, acho que isso que motiva o torcedor também acreditar na gente, e isso aí, vamos nessa. Pergunta aqui do Henrique, do Rio Grande do Sul, como que é jogar aí com o professor Cigano, e agora está liderando o time aí do Ciclo Assetto? Não, o professor Cigano chegou, vamos dizer, na metade do trabalho, né, a gente se conheceu um pouco já, já temos uma certa intimidade, mas é muito cedo ainda para a gente analisar, as vezes você trabalha cinco, três, cinco anos com uma pessoa, e você ainda não, cada dia aprende mais, acho que tem que aprender muito mais ainda do Cigano, e agora acho que o trabalho pode continuar, e acho que é aprender, tirar proveito, está sendo bacana conhecer ele, e trabalhar com ele, e agora, né, evolui cada vez mais, e com ele, se fuzi com ele melhor ainda, né, porque já é um trabalho que continua, mas evolui sempre. Muito bom, o pessoal da torcida aqui do Pós-Cataratas, como que é, conta um pouco dessa história, da disputa, né, dos times paranaenses, né, essa rivalidade, como que é jogar aqui, dos estilos do Paraná, nós disputamos o Paranaense e também disputamos a Liga. É incrível, né, aqui a competitividade é muito grande, esses últimos anos, o investimento também de ambas equipes está, só tem a crescer, está crescendo a cada ano, isso é notável, né, nas equipes do Simão, nos elencos, né, jogadores de qualidade, isso torna a nossa futsal paranaense, muito, muito grande, né, na minha opinião, acho que deve ser o mais forte, sim, eu acho que do Brasil, hoje em dia, o nosso estadual, todas as equipes e eleitos, e eu acho que todo mundo briga, né, o jogo, e cada jogo é a Bregamina diferente, todo mundo está brigando, chegando no mata-mata também muda muita coisa, às vezes aquilo que está um pouco abaixo da classificatória, chegando no mata-mata dá uma cresce, né, eu acho que isso foi o exemplo pra gente ano passado também, que oscilamos bastante também durante o ano, ano passado, né, no mata-mata a gente incorporou outra, outra face, né, e encaramos de forma diferente, eu acho que, mais personalidade, mais personalidade, atitude, coragem mesmo, encarar os grandes, considerados favoritos, eu acho que isso, isso aqui no Paraná tem muito, e é isso que agrega a nossa futsal. Legal, só um recadinho aí pra quem está acompanhando a live, pode enviar a pergunta, deixar o recado aí nos comentários aí, estamos com o Bela Previa aqui, o Labanca, estamos fazendo a seleção aí, vamos passando aqui as perguntas aqui pra nós. Nessa mesma linha de pensamento que você falou agora aí do futsal paranaense, uma pergunta aqui, do pessoal de São Paulo, é, você avalia, como que você avalia o futsal paranaense? E está, é o melhor, está entre os melhores, no seu ranking, no ranking Daniel Peitosa? Então, como eu falei, eu acho que, esse ano principalmente, acho que está um pouco acima dos demais, a questão de, acho que nem de elego, mas acho que de dificuldade mesmo, é, nas partidas, durante o campeonato, acho que a gente sofreu bastante esse ano, e conseguimos ter uma sequência, acho que por conta da, de todos os times se prepararem mesmo, né, jogar contra a gente, e time de qualidade, não só os considerados grandes, mas alguns, os pequenos ali, e a gente teve bastante dificuldade, e isso foi notável, né, a gente teve muita dificuldade pra jogar contra esses times considerados pequenos, e eu acho que isso, deles pequenos aos grandes, acho que é, o conjunto é muito bom. Legal, mais uma pergunta aqui do pessoal da imprensa local, como que é disputar simultaneamente o campeonato paranaense, esse campeonato super disputado, com grandes equipes, e jogar a Liga Nacional? Então, como eu já acabei de falar, que o paranaense era extremamente difícil, e a Liga Nacional nem se fala, né, é uma atmosfera totalmente diferente, é, quem participa, quem joga, a gente sente isso, e o dia a dia também, e a dificuldade é essa, né, o calendário também, às vezes com lesões, e essas coisas que atrapalham o adulto do atleta, as dores, tudo, e eu acho que a maior dificuldade é isso, o poder tá inteiro, realmente, o seu corpo tá, trabalhar sem lesões o ano inteiro, isso é a maior dificuldade, por conta da carga dos jogos, né, dos campeonatos extremamente competitivos, e eu acho que é isso aí, a dificuldade que a gente tem. Daniel Feitosa, o que você quer pra 2018, 2019, e o que que Daniel Feitosa ainda não conquistou e quer conquistar? Então, cara, é, títulos, né, primeiramente títulos, tô em busca, faz, tô num culto ano aí, na minha temporada, praticamente jogando, vamos dizer, e começar não tem, né, essa vida, da vida, da vida diária, pra conquistar um título, independente, independente onde eu esteja, onde eu tô agora, quero títulos, quero, é, ficar marcado por isso, e 2018 também, pensar, pensar, pensar no projeto, se for aqui, né, agregar mais coisas pra ajudar, pra somar, ajudar o projeto, e, com as peças que tiver que vim, e, é isso aí, quero, que eu tivesse uma saída também, né, pra onde eu tiver aqui, que eu seja vitorioso, que eu faço também, continue, esse projeto aí, maravilhoso, mas é isso aí, espero títulos mesmo, e, espero que seja pela pós, né, ainda dá tempo. E, com certeza. Joaquim Espírito Santo pergunta, qual é o jogador mais difícil que dá aquele drible feitoso? Hoje em dia, no Brasil, ah, cara, eu tenho vários, né, difícil falar, mas, às vezes, também, tu tá no dia legal, e depende muito do que você vai fazer na quadra, no dia, que você, é, tem vários aí, não vou citar, mas, é, tem vários jogadores bons. Vários jogadores bons. Quais são os seus, seus jogadores, os jogadores que você acompanham, você se inspiram? Ah, cara, é difícil falar hoje em dia, basicamente, a gente acompanha todo mundo, né, hoje em dia, o ciclo, o redes sociais, todo mundo acompanha, todo mundo, é, mas é isso aí. Tá, vamos melhorar, então. No esporte, qual é o teu esporte amplo, no mundo, quem, quem é a sua, aquela pessoa que, que te inspira, que fala, que esse cara tem um relacionamento legal, tem uma postura? Eu acho que, falando mundialmente, o fenômeno mostrou muita coisa de superação, falando no esporte mesmo, né, e, acho que o fenômeno, ele passou muita, muita lição pra gente, de força mesmo, de determinação, e, da volta por cima ali, da, 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 daquela, da visão que ele teve, e tudo, né, da vida do Fabio Alves, aquele, acho que, sim, tem muitos, mas vamos citar ele ali, também jogou no time do coração, isso, ele deu muitas alegrias também, isso faz parte. Muito bom. Nós perguntamos há pouco sobre jogar com a torcida do Pós-Cacarac. E como que é, é, jogar aqui no ginásio do Pós-Cacarac, tem diferença, jogar no Pós-Cacarac, jogar no Pós-Cacarac, jogar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, como que é, com essa história aí, o povo que não conhece, acompanha de longe, é, pelas redes da liga, pelas redes do Pós-Cacarac. Bom, aqui, o Pós-Cacaracac é o caldeirão, né, aqui, o bicho pega mesmo, ano passado foi inacreditável que a torcida, que essa torcida fez aqui, nos jogos finais, né, nos mata-mata. Foi muito gratificante ver que a pessoa gosta do futsal, acompanha, vem pro ginásio, isso que nos motiva também, sabe, que a galera acompanha, e os procedimentos estão, é, estão junto mesmo com a gente, e aqui, não que seja diferente, né, porque tu vive todo dia, é, trabalha todo dia dentro do ginásio, e às vezes tu vai, faz o ano inteiro, tu vai jogar um jogo com 5 mil, 4 mil em outro ginásio, como você se tornou em outro estado, é uma adrenalina coisa muito boa também, igual, você viu, no caso do aflado, e isso gratifica o trabalho também, convém, com o meu pai, que o pessoal acompanha, mas ela é, em casa é totalmente diferente, sabe que tu, a torcida é tua, e tu tem que se informar, mas tudo, tudo é diferente. Próximo grande jogo do Pós-Cataratas, qual, como que tá a expectativa? Bom, o jogo contra o Corinthians, ele é um grande jogo, mas, na boa vez, vamos enfrentar eles, acabou nos perdendo aqui em casa, na classificatória, e isso é bom, porque você tira, acho que da derrota, você tira alguns proveitos que, que, é lições, lições mesmo, e, agora, a gente pode corrigir, pode, é, fazer diferente, eu acho que, vamos acarar, é um, como eu falei, é mata-mata, acho que muda muito, e, a atmosfera do jogo, tudo certo, e, aqueles dois jogos ali, pra que eu pensava, entendeu, e é muita, é muita, uma atmosfera diferente, e, uma adrenalina diferente, eu acho que a gente vai encarar de outra forma. Legal. É, aproveitar a oportunidade de você enviar aquele convite pra galera de Pós-Iguaçu, e do mundo aí, pra acompanhar esse jogo aí. E aí, galera, desde já, já, o convite aí, pra gente, no Atal Pós, pra fazer aquela festa, né, relembrar aqueles momentos legais do ano passado, acho que isso faz parte mesmo, e vamos incorporar, incorporar novamente, vamos nos dar exemplo, né, como foi no passado, acho que junto com vocês, vai dar, vai dar tudo certo aqui, claro, depende só de um jogo, mas aqui vai ser muito importante pra que a gente faça o primeiro resultado, né, e um pouco mais alivinado lá, no 4 de São Jorge, pra tentar essa classificação aí. Então, vem, vem pro ginásio, vem junto com a gente aí, e a gente vai ganhar. E a gente vai ganhar. O presidente está mandando um saldo aqui pra Dupla do Nordeste, com o Cearense, o Hermeson, que eles estão no Paraivano, seu Pintosa, né, tá certo. Aqui é forte, pessoal do Pintosa, aqui é forte. Como é o nome da cidade lá? Aquela cidade lá, super importante da parede, que nasceu, menino, feitosa? É, João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. Qual é o nome do bairro lá? Bairro Alto do Mateus. Isso aí. Todos convidados aí. Final do ano vai ter uma grande festa lá na Alto do Mateus. Estão todos convidados já, hein? A família Feitosa. Aproveitar e falar também, aquele pagode, né? Se estiver acompanhando aí, já sabe. É lá que nós vamos comemorar essa grande campanha do Pós-Meterapos 2018, nessa reta final. Se Deus quiser, tem muita coisa ainda para acontecer. E tem muita confiança no grupo, né? Que nada acabou. Então, acho que a esperança tem que estar viva sempre. A gente saiu do trabalho do ano inteiro. A gente sofreu bastante também. Auxilamos muito. Mas agora é a hora de mudar isso aí. Quem sabe a gente... Agora as coisas possam mudar. Já tudo serve para a gente. Eu estou nessa confiança aí. O Junior pergunta aqui. Você é uma inspiração para muitos jogadores. E principalmente para jovens que estão iniciando futsal. Se você puder, agora, mandar um recado para eles. O que eles têm que fazer, né? Como se... Sabemos que não é tão simples assim. Mas são palavras... Quantas palavras são importantes para ajudar. E o Daniel Peixoto tem alguns segredos para ter chegado aonde ele chegou. É, como eu sempre falo, né? A gente fala de dificuldades e tudo mais. Mas eu acho que tem que fazer com a parte também. É que se entregar mesmo. Querer, querer evoluir, querer aprender, entendeu? Claro, errar tu vai errar bastante, né? Porque eu já errei, vou errar ainda. Mas é ter a cabeça boa. Nunca desistir também. Não se deixar levar por críticas. Também não elogios. Faz parte. Eu acho que tem que manter esse equilíbrio. E no início, o que é mais difícil ali é acreditar. Acreditar em ti, teu trabalho. O que tu consegue fazer e vai evoluir, né? Acho que uma coisa que eu aprendi também bastante é questão de grupo. E de dificuldade. Todo mundo tem, como eu falei. E é, é normal. São seres humanos. Mas eu acho que a questão de aprender a coletividade, isso faz parte também. E como eu falei, não desistir nunca. Conteminação, sempre. E querer fazer, eu acho que esses são os passos legais pra seguir em frente. Legal. O Maipinho Roupo tá enviando um abraço. O Jordão, o Jordão, o menino de som, né? O melhor sonoplasta aí. Abraço, Jordão. Valeu, Maipinho. Valeu, Maipinho. Valeu, Maipinho. O João Merto, né? Tá mandando um abraço. Quer dizer, tem uma estátua de peitosa, né? Vai de uma pessoa. Valeu, João. Olha. Tá falando grande, hein? Eu tô ali, hein, cara? É uma estátua. Como é essa história da estátua aí? É brincadeira. É zen. É zen. É grande, João. Amigo. Abraço, João. Família Moral. Eu não posso deixar de falar deles. Acho que foi onde tudo começou. O ministro lá, você me perguntou. Quando eu voltei pra outra pessoa, foi eles que também foram importantes, né? O Pasques, que eu dei, e eles foram um filme ali dentro do Amor. Abraço, família. Interessante. Nessa história do início, eu vou entrar numa pergunta aqui do pessoal da torcida do Pasque Cataratas. Você teve uma passagem pelo campo. Como foi? Tive. Foi uma experiência incrível também. Na verdade, eu queria ser jogador de campo, como o sonho de todo moleque, mas não deu certo. Mas foi uma experiência bacana, eu acho que, como eu falei, faltou um pouco de cabeça mesmo, na época. Como são os jogadores? Os jogadores do meio, né? Do meio? Do meio, tá. Eu passava mais no meio, né? Às vezes, de centramã, de atacante ali, entendeu? Mas eu acho que faz parte também, aprendizado, como eu falei, aprendi com esses erros e, graças a Deus, o futsal também é o que eu amo, a minha vida mesmo. Essa experiência no campo te ajudou no futsal? Ajudou, ajudou bastante. Eu acho que, como eu falei, eu errei no campo e trouxe isso pra mim no futsal, né? Pra eu não errar mais. Cabeça mesmo, né? Acho que, às vezes, você tem o talento e não consegue colocar em prática por não não querer, alguma coisa é sua. Isso aí está dentro de você. Eu acho que o campo conseguiu despertar isso e o futsal me esgatou, né? Legal. Camila pergunta aqui. Camila pergunta aqui. Daniel Feitosa. Quem vai ganhar a Copa do Brasil de futsal? Joinville ou Corinthians? É, uma boa pergunta. Então, cara, eu... Poxa, vamos... Em Joinville a gente tem uma mágoa, uma certa... Não mágoa, né? Mas... Aquele dedinho ali, aquela água no chão. Mas vamos colocar aí um empate no primeiro jogo, né? Vamos empatar. Empatar, tá legal. Próximo aí a gente vê. Bacana, bacana. Mais uma pergunta aqui do João. Feitosa, quem é o melhor goleiro de futsal do Brasil, na sua opinião? Caraca. Só? Só? Só a caça grossa. É, daqui a pouco eu estou... Supervisão aí, então. Tanto brincadeira. Não, mas... Então, cara, grandes goleiros, né? O João, pronto, estava na fase excelente e... Acabou se lesionando, então... Como eu falei, isso que atrapalha um pouco a gente. Mas... Acho que da qualidade... Tem muito, né? O próprio goleiro é um cara que... Bom exemplo para todos eles, né? Trabalhou com a gente aqui. Tem muito. E você... Pô, o nosso aqui também, né? Os dois... Pesar que no dia a dia é um pouco mais fácil falar. Porém... Vamos colocar aí. Vamos colocar o João pelo ano que ele tá lá. Fazendo, né? E... Não... Não sei se é o meu amigo também, mas estava merecendo. Eu vou colocar pra seleção aqui. Acho que vou colocar ele aí. No conterrâneo também. As partes. Legal, legal. Vamos aqui abrir mais uma sessão aqui para os comentários. Wanderlei Varela. Feitosa é o cara. Aí a pergunta aqui do Murilo. Pra... Murilo... Murilo... Murilo pergunta. Feitosa, você está se especializando em fazer gol? Por cobertura? Treina muito para isso? Ou é um... Ou é o dom? O que que é? Então... Ou é o cuscuz que o que ele traz a colar? É, o cuscuz é forte. Então, cara... As vezes é a situação do jogo mesmo, né? Eu não... Para ser sincero, eu nunca treinei, na real. É... Esse tipo de lance. Eu posso começar ou não conseguir? Ah, mas não é tão fácil, eu acho. Então, como eu falei, não era diariamente eu fazia isso nas treinos e tal. Só que no jogo lá, ano passado, contra o Bagosa, eu estava... Tinha sentido dores e tinha aberto o posterior e estava um pouco com receio de dar aquele pico. Então, decidi que a bola, acho que era mais fácil a bola ir do que eu correr, né? Eu até brinco hoje em dia, mas eu acho que foi a primeira vez que eu tentei. Já havia tentado antes, mas assim, com confiança mesmo, e acertar foi... Foi... Contra o Bagosa, foi maravilhoso. E, dali em diante, eu comecei a fazer algumas vezes nos treinos. Continuo fazendo, né? Poxa, foi uma sensação incrível, né? Então, acho... E acho que aconteceu novamente aqui. Acho que... Ironia do destino, fiz novamente, né? Contra o Bagosa. Acho que é um pouco até mais complicado. E, daqui em diante, eu vou tentar sempre. Nós estamos sentindo que teremos mais gols assim. Vamos lá, se Deus quiser. Pergunta aqui do Antônio. Então, como é lidar com a pressão de jogar em casa por bons resultados e sentir a pressão fora de casa da torcida adversária? É, como eu falei, tudo é diferente, né? Você jogar em casa com 5 mil do seu lado e ir pra fora 5 mil contra, é... muda assim, mas acho que... Então, pô, entra ali o foco é o mesmo, né? Eu tô sem impressão que ele se é a mesma, mas é... é bacana, como eu falei, ganho espetáculo, né? Não só em si, o jogo. Claro que tá focado, mas... De todo espetáculo, a festa... E eu acho que a única coisa que muda é isso aí. E eu vou dar em casa e eu vou dar fora. Beleza. Juninho pergunta. Feitosa, como que é essa sensação que você está vivendo aqui no Fóssio Cataratas, fazendo uma grande campanha, desde que você chegou aqui em 2017, em 2018, fazendo boas participações coletivas e fazendo alguns... golos históricos e chegando à seleção brasileira. Conta um pouco aí, como que foi, né? Vestir a amarelinha. O que você sentiu quando você cruzeu no quadro e você fez aquela... Bela participação também na camisa canarinha. Satislação, né? Muito gratificante. Todo ano que nós fizemos, não só comigo, como você citou bem o grupo, foi excelente. Um ano maravilhoso. Como eu falei, nos mata-mata, a gente mudou nossa cara, encarou mesmo de frente. E faltou pouco, né? Pra chegar no final, eu acho que isso que determinou também minha convocação. E falando novamente, o gol que eu fiz, eu acho que também lá, pela importância que foi lá dentro, né? E a cidade mundial, pro estado nacional e mundial, também. E pela história que tem, pela importância que conseguimos passar. E eu acho que isso foi um conjunto de fatores que me fizeram ir pra seleção. E, claro, com as cataratas, né? O projeto, como eu falei, é muito grande. A gente também, eu particularmente, tem muito isso dentro de mim, né? Eu sinto projetos. Então, eu conformo mesmo com o pessoal. E eu acho que ano passado deu tudo certo. Graças a Deus fui reconhecido, né? Tenho conhecimento dessa palavra e pela seleção. E foi uma honra mesmo, foi um prazer enorme pra investir na seleção. E também jogando por ídolos, né? E o próprio gol que foi junto, o Falcão, me deu, assim, uma moral imensa. Até hoje eu agradeço. O que ele falou, falou de mim. Já pra do lado dele já vai ser fantástico, né? E daí foi uma história que teve. E foi sensacional, né? Interessante, interessante. Mais uma sessão aqui de abraço. Juarez Correa. Os jogadores trazem joguinho muito a cada dia. Os jogadores de seleção brasileira. Vimos juntos. Um abraço, obrigado. Ricardo Farias. Esse é monstro. Tamo junto. Legal. Aí a pergunta aqui da Maria. Heitora, você sempre jogou uma camisa 10? Não, não, não. Essa história começou, até vamos falar, fala nele. Eu vi o Guarapuava, eu comecei a usar. Então, eu acertei aqui, ele falou que queria ser aquele 10 lá. E acho que a pessoa brinca, né? De 10, de 10. Que dia que foi que você começou a usar 10? E comecei o Guarapuava, né? Porque a camisa 10, ela tinha saído e tal. E ninguém queria. Falei, cara, pra mim camisa numa não importa. Então, pra mim, se vestir a uma, a 100, tá tranquilo. O que importa é lá dentro. Então, mas a brincadeira ficou e o Guarapuava até brincou. Quero ver se 10 que você foi. Então, eu acho que nesse tom de brincadeira eu falei, não, então só a 10. Então, daí, mas caiu bem. Isso é que importa. Acho que eu tô ajudando de alguma maneira. E isso que eu fico mais feliz. Um abraço aí pro nosso pessoal Lúcio Guilherme, aonde ele estiver. E segunda-feira, 15 de outubro, temos o jogo mais importante da temporada nossa. Aqui no Ginásio Costa Valcante, às 20h15, com o Daniel Feitosa em quadra. Se quiser. As vendas de ingressos aí estão a todo vapor. Quem ainda não adquiriu ingresso, ocorra, ingressos são limitados. Gostaríamos de agradecer a Liga pelo espaço, essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse talento, esse cara aqui especial, menino da Paraíba, para o mundo, que hoje tá fazendo sucesso aqui no time das três campeões. Legal, né? Agradecer a oportunidade no espaço que a gente tá falando, né? Do futsal, do mundo, do pós-cataratas, né? Eu acho que legal, isso é bacana, o pessoal acompanha, né? E o futsal só tem a crescer, acho que abre oportunidades também, pra cada dia tá crescendo. E é isso aí. Valeu. Um abraço aí pra todos os amigos e ficamos em contato aí pela página do Pós-Cataratas. Tchau. Tchau.